Como eu disse, nós estamos recebendo aqui o Jorge Soares, ele que é executivo de relacionamento da AMES, Associação Mineira de Supermercados. E nós teremos no próximo 19 de abril, no Expo Minas, o evento 26º Líderes do Varejo. Obrigado, Jorge Soares, que inclusive tem raízes aqui no Vale do Jequitiõe, né? Perguntei se ele já tinha vindo aqui em teu flotão, ele falou, já passei aqui porque meu pai é de Araçuaí, que bom saber. Bom dia pra você, obrigado pela presença, Jorge. Bom dia, Elvis. Bom dia, ouvintes da Centro e Nove, na região do Teoflotone e região. É um prazer estar presente aqui em Teoflotone. Meu pai é de Araçuaí, tenho raízes por aqui. É bem gratificante estar passando por aqui e trazendo o evento que vai proporcionar grandes resultados aqui pra região. Bom, qual que é o objetivo desses líderes do varejo, Jorge? Ó, Elvis, como a gente costuma falar, é um tripé. A gente fala de negócios, sempre saem bons negócios. Os fornecedores costumam valorizar a presença de quem está presente. Também relacionamento é um outro tripé no qual a gente consegue extrair o melhor das pessoas num ambiente mais descontraído, onde a gente tem um networking ali que é muito valoroso. É um networking imensurável, que a gente diz que os maiores da região estão presentes, e também do Brasil. E também o desenvolvimento profissional, no qual a gente disponibiliza palestras. Esse ano a gente está com a novidade de um talk show, no qual até o Tia Teca vai estar presente também. Pois é, inclusive o Ronaldo, o Ronaldo Pimenta, quem nós agradecemos, nosso parceiro aqui do Grupo Imigrantes de Comunicação, ele é sócio-diretor do supermercado Tia Teca, vice-presidente da AMES, inclusive, aqui, da Associação Mineira do Supermercado. Ele representa a gente aqui na região. Olha que bacana, que bacana. E aí ele vai ter essa participação no talk show, né? Vai, ele vai estar lá, batendo um papo, contando a história do varejo, quais as dificuldades, quais as dores, como que a gente pode melhorar no setor. Bom, e ele tem propriedade para falar, viu, Jorge? Porque, sou testemunha ocular, a gente chega pela madrugada aqui para preparar o jornal, e o Ronaldo, eu entro com ele todos os dias, praticamente todos os dias. Ele mora aqui, então, quando a gente está chegando aqui em torno de 4h45, 4h50, para, a gente troca ali umas palavrinhas ali, né, para não atrasar nem o meu, nem o lado dele. E aí, ele como dono, muitas vezes não tinha necessidade de estar a esse horário acordando para ir acompanhar. Mas ele faz questão de chegar junto, de abrir a loja, de começar bem cedo. Então, uma pessoa que veio de baixo, que luta, que trabalha, que acompanha o seu funcionário, que sente na pele, que está ali, às vezes, até arrumando prateleiras. Ele tem total embasamento e conhecimento para poder trazer informações a respeito desse crescimento da história, viu? Isso é muito importante, né? Ontem, ele estava muito feliz com isso, que ele está conseguindo trazer pela segunda vez o evento para a região. Então, ele não só abre, viu, Elvis? Ele fecha também. Fecha também, fecha também. Eu estava com ele já no final do expediente, a gente tentando resolver situações, detalhes, para entregar o melhor evento. E ele está sempre praticando o melhor para a região. Estou muito feliz com a presença dele, sendo o nosso vice-presidente, representando a AMES na região. Está certo. Parabéns ao Ronaldo, né? Estender a nossa parabenização, todo o grupo, o Tia Teca, a Dona Teca, o Zé Aguinaldo e demais funcionários, né? Que fazem desse, que é 100% teoflotonense, sem dúvidas, o maior empreendimento desse ramo aqui na nossa região, e que nos traz muito orgulho. Agora, falando a respeito do evento que acontece dia 19 de abril, eu queria que você até deixasse o convite para todas as pessoas. Vamos especificar aqui o público-alvo, quem são as pessoas que devem, que podem participar deste encontro. Perfeito, Elvis. A priori, a gente já gosta de deixar claro, é um evento gratuito, mas tem um público-alvo. O nosso supermercadista. Você que tem um açougue, uma padaria, do varejo, você também é muito bem-vindo. A gente está lá para disponibilizar as tendências do mercado, novidades, pequenos produtores vão estar presentes, como também grandes expositores. Gostaríamos da presença de todos da região. É muito interessante. E é muito proveitoso fomentar o mercado em uma região que só cresce. O nosso público-alvo é o supermercadista e as lojas do varejo voltado também, que agregam o supermercado. E como que essas pessoas podem fazer para participar, Jorge? Tem que fazer um credenciamento antes? Será no dia? Tem que pagar alguma coisa? Muito importante isso, Elvis. O cadastro é gratuito no nosso site, ames.org.br ou na própria página do nosso Instagram, arroba ames.mg. Tem o link lá, onde você vai procurar o evento Líderes do Varejo Teoflotone. Ali você coloca os seus dados, os dados da empresa que você vai estar representando. E no dia do evento, a partir das 13 horas, você consegue o credenciamento. O evento começa às 14h com o Circuito de Negócios. No Expo Minas, né? No Expo Minas. Olha que bacana. Local apropriado, viu? Isso. Tá certo. Gente, olha, todos estão convidados. 19 de abril, 26ª edição do Líderes do Varejo, né? O supermercado em debate vai acontecer em Teoflotone. Eu acredito que é a primeira vez que acontece esse evento aqui. É o segundo. É o segundo. Já aconteceu 15 anos atrás. Nossa, tem muito tempo, né? E o ano passado voltou. Agora eu lembro até que o Ronaldo falava com a gente, do grupo Tietec, que estava fazendo o possível e o impossível para poder trazer esse evento para quem também tem uma grande responsabilidade nisso. Muito. Há 15 anos atrás acontecia esse evento aqui. O ano passado ele retornou. Ele retornou, foi um sucesso e o objetivo é esse ano ser um pouco melhor para o ano que vem ou nos próximos anos ser um evento de mais de um dia, ser dois dias e se chamar um CEVAR, que é um evento de proporções maiores, de magnitudes maiores. Olha que bacana, viu? Parabéns a todos vocês, viu Jorge? Eu vou deixar aqui os microfones abertos para que você possa fazer alguma outra consideração que você tem aí para poder trazer de informação a respeito do evento que acontece. voltando a dizer, dia 19 de abril no Expo Minas, lá na rua Coronel Mário Cordeiro, é aqui em Teoflotone, tá certo? 26ª edição do Líderes do Varejo, é o supermercado em debate. Perfeito Elvis, eu agradeço o espaço da rádio, agradeço a você. Sem vocês a gente não ia conseguir atingir o público que a gente espera. Conseguir comunicar com todo mundo não é tão simples, então vocês fazem grande parte disso. Ao Ronaldo Tiateca, que é nosso vice-presidente regional, ele e sua equipe estão fazendo o melhor para se tornar um evento cada vez maior e de maior qualidade. E a você, ouvinte, venha qualificar, venha participar do evento, fomentar um evento que vai trazer só melhorias para a região. A gente conta com a sua presença, porque a cada dia esse é o nosso foco, trazer desenvolvimento e qualificação para os nossos supermercadistas. Tá certo, muito obrigado pela sua presença. Volte sempre aqui até o Flotone, você tem raiz aqui, pô, tem que vir aqui comer uma carne de sol, né? Sentir o calor do Vale do Mucurí e Jequitinhonha. Obrigado e vou estar presente mais vezes. Tá certo, olha...